Como fazer a consulta dos valores a receber do site oficial do Banco Central junto com o site oficial do governo. Bora ver nesse vídeo. Bom pessoal, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, de dicas, informações, reviews, configurações sobre produtos, já aproveita. Se inscreve aqui abaixo para vocês não perderem esses conteúdos novos que a gente vai trazendo aí no canal. Bom pessoal, vou deixar aqui na descrição o linkzinho oficial do site do governo, que me direciona diretamente para o site do Banco Central para fazer a consulta. Eu já fiz a consulta do meu CPF, coloquei o CPF e a data de nascimento, verifiquei que eu não tinha saldo nenhum para receber. Se você tiver, vai aparecer ali o valor, tudo certo e como você vai fazer para sacar. Lembrando, não acessa links estranhos, links de golpistas, também não caia no papo furado deles lá, que eles falam às vezes ali dizendo que você tem que pagar uma tarifa de R$70, R$80, para você sacar um valor ali que eles colocam, vamos supor de R$5.000, né, que é um valor que não é verdadeiro, né, só para poder tirar aí um dinheiro seu. Então toma cuidado com isso, não tem tarifa nenhuma, é somente sacar o dinheiro ali se você tiver algum valor mesmo. Então bora lá para a gente ver esse passo a passo aí. Bom pessoal, o passo a passo é bem tranquilo, tá? A gente vem aqui no Google, ó, eu vou escrever gov.br, ó, coloco em pesquisar, ele vai carregar aqui o site, exatamente o site do governo, até que em cima a gente tem o ícone do perfil, né, para você acessar sua conta, ó. Eu já estou logado aqui na minha conta, ó, Ederson Ricardo Costa da Silva, e aqui a gente tem alguns serviços do governo, tá? Então aqui a gente vai puxar aqui para baixo, repara que a gente tem aqui, ó, consultar e solicitar a devolução de valores a receber, exatamente esse aqui, então eu vou clicar nele, tá pessoal? Ele vai carregar a página, ele pergunta se eu quero iniciar a consulta, clica em iniciar, ó, repara que ele direcionou lá para o Banco Central, então esse é o site oficial do Banco Central, ó, ele aparece aqui algumas informações que eu até comentei com vocês sobre os golpes, né, então tem que ser no site oficial mesmo, tá? Eu vou fechar aqui, mas quando você acessar aí você dá uma lida para você estar por dentro aí das informações. E aqui, pessoal, ó, a gente tem a opção consulte valores a receber, exatamente nessa opção que eu vou clicar, tá pessoal? E aqui repara que ele aparece a opção para mim, ó, do CPF ou do CNPJ, no meu caso aqui é CPF, se você tiver, por exemplo, aí uma empresa, alguma coisa do tipo aí, você tenha contas bancárias que estão cadastradas aí no seu CNPJ, você pesquisa pelo CNPJ, mas também pode pesquisar pelo CPF, então eu vou botar aqui o meu CPF, vou digitar ele aqui, beleza, coloquei meu CPF e aqui embaixo eu coloco a minha data de nascimento, vou digitar ela, lembrando que na data de nascimento a gente tem que colocar aquele ícone de barra, tá? Eu vou mostrar para vocês, ó, isso aqui, tá pessoal, 29 barra 03 barra 1995. Então aí minha data de nascimento eu tenho que digitar as barras, que ele não puxa por conta, e aqui embaixo a gente tem esse código aqui, que a gente tem que digitar aqui do lado, tá? É um código de segurança para saber se você não é um robô, né, ou coisa do tipo assim. E a gente tem a opção aqui de ouvir os caracteres, né? Muitas vezes você olha ali e você não sabe o que é aquilo ali, se é um 8, se é um B, você clica em ouvir, ele vai falar para você o que está ali e você digita, tá? Então eu vou botar aqui para ouvir. 8 X W X N Aí eu vou digitar aqui os caracteres. Beleza, coloquei aqui os caracteres, eu vou clicar agora aqui embaixo em consultar. Ó, aí ele aparece para mim aqui, ó, não foram encontrados valores a receber para os dados informados. Você verifica se digitou certinho o CPF, a data de nascimento, se realmente não teve nenhum valor, ele vai aparecer aqui. Se tiver algum valor, eu não sei lhe dizer como é que vai ser o passo a passo, mas ele vai mostrar ali, ah, tem valor tanto e vai mostrar como que você faz para sacar esse valor.